Oi gente, eu sou a Pathy, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu esperei muito tempo pra filmar esse vídeo pra vocês e finalmente chegou o dia. Eu me mudei pra esse apartamento em março, que foi quando eu postei aqui no meu canal o vídeo de dia da mudança e tour pelo apartamento vazio. Em abril eu postei um tour atualizado do apartamento aqui pra vocês e agora já se passaram 5 meses que eu tô morando aqui e o meu home office continua do mesmo jeito desde a última vez que eu mostrei eles pra vocês. Como aqui é o lugar do apartamento que eu passo mais tempo, já faz um tempinho que eu tô querendo dar um up aqui nesse ambiente, até pra eu conseguir trabalhar mais inspirada. Então nesse vídeo eu vou fazer uma transformação do meu home office e eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu fui comprando aos poucos todas as coisas que eu quero colocar aqui e fui estocando elas ali no fundo, ó. E hoje finalmente chegou o dia de colocar as mãos na obra. Então vamos lá! É assim que o meu home office tá hoje. Ele praticamente só tem uma mesa e uma cadeira. Essa mesa eu comprei assim que eu mudei pra esse apartamento. Fui eu que montei essa mesa, inclusive, junto com o Gabriel. E essa cadeira é uma cadeira super antiga, que era do Gabriel na época que ele ainda morava com os pais dele. Então desde que a gente mudou eu sempre soube que essa cadeira ia ser provisória, até porque ela não combina muito com as vibes aqui do ambiente. E eu sempre quis ter a cadeira dos meus sonhos, que vocês vão ver mais pra frente nesse vídeo. Eu, gente, sou uma pessoa muito visual. Então eu preciso ver as coisas. Eu preciso ver o que eu preciso fazer no dia. Preciso ver o que eu ainda quero conquistar, preciso ficar vendo, olhando pras minhas metas. E a minha mesa, ela não é tão grande assim. Então o que eu faço? Eu fico escrevendo as coisas tudo em post-it e aí eu vou colando tudo aqui na parede, porque não tem lugar pra eu ficar colocando as coisas que eu escrevo. Inclusive eu sempre colo meu planner semanal ali na parede. Eu já mostrei ele algumas vezes pra vocês. Planner semanal, que no caso tá aqui atrás, caso vocês não estejam vendo. Hoje não tem nada colado ali na parede, porque o dia que eu tô gravando esse vídeo é um sábado, mas de segunda a sexta o meu planner semanal sempre fica coladinho ali na parede. Mas tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês agora está prestes a mudar. Pra transformar meu home office, eu comprei esse memory board pra nunca mais precisar colar post-its na parede. Duas prateleiras pra eu colocar a minha câmera enquanto eu não estiver gravando e alguns itens de decoração. Uma cadeira nova, do jeito que eu sempre sonhei, que no caso ainda tá na caixa fechada. Um pendente pra dar um charme a mais no ambiente. Dois quadrinhos pra também dar um charme e enfeitar a parede. Um tapete bem gostoso pra colocar debaixo da mesa, que eu acho que vai ficar lindo. E alguns itens de decoração. Além disso, eu já tinha comprado uma lixeirinha, que inclusive já tá sendo muito bem usada. E um quarto a guardar-chuvas, que na verdade eu uso pra guardar todos os meus tripés e meus equipamentos pra ficar tudo mais organizadinho. Eu comprei algumas folhas de papel pardo pra eu conseguir planejar direitinho como que vai ficar tudo que eu comprei pra colocar na parede aqui. Então o que eu vou fazer agora é cortar o papel pardo exatamente do tamanho de tudo que eu comprei. E colar ele aqui na parede pra ver se eu gosto da disposição. E aí se eu não gostar, eu vou trocando até eu chegar numa composição que eu goste. Eu vou fazer isso pra não acontecer de eu furar tudo na parede, instalar tudo bonitinho. Depois que tiver tudo pronto, eu olhar e falar... Hum, essa prateleira poderia ter ficado mais pra cá. Ou o memory board poderia ter ficado mais pra cá. Então fazendo isso, acho que vai me dar uma visibilidade legal de como que vai ficar a composição. E bora cortar o papel pardo. Agora que eu já fiz todo o planejamento de como que as minhas coisas vão ficar aqui na parede. Tô gostando bastante dessa disposição. Chegou a hora de fazer as marcações pra eu poder furar e colocar de fato tudo na parede. Então eu tô aqui com uma trena pra medir tudo direitinho e não correr o risco de colocar nada torto na parede. Porque eu tenho pavor de coisa torta. Vamos lá. Pros quadros eu vou usar isso. Então vai ser a única coisa que eu não vou precisar furar. O memory board e as prateleiras eu vou ter que fazer furo na parede. Mas pros quadros eu quero usar isso aqui. E aí os quadrinhos, eles vieram com esse negocinho aqui. Que é pra você já encaixar o quadrinho na parede quando você fura com o parafuso. Então como eu não vou usar, eu vou colar direto com isso aqui bem aqui onde tá esse negócio. Eu vou tirar agora isso aqui dos dois quadrinhos. Pra eu poder medir ali certinho onde que eu preciso colar isso. Deixa eu arrumar a câmera um pouquinho mais pra baixo. Agora que já tá tudo marcadinho, chegou a hora de colocar tudo na parede, gente. E isso significa que chegou a hora de usar isso aqui. Vai ser a primeira vez que eu uso uma furadeira na minha vida. Então tô gravando tudo. Recordar é viver depois, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou furar o do memory board. Eu vou trazer vocês até mais perto. Venham comigo. Não fura essa parede, mano. Tem que fazer força? Tem, óbvio. Gente, eu descobri que furadeira é força. Socorro! Eu sou muito burra. Eu sou muito, muito, muito burra. Porque eu fiz isso aqui. Um naviozinho pra colar debaixo aqui do furo. Quem lembra que eu gerentei o meu home office hoje? Vou ter que limpar de novo essa parte. O Balu pegou um negócio. Pega dele. Balu? É, bom, vou ter que limpar de novo. Mas eu vou colar agora. Porque é tarde, mais tarde, né? Nossa, eu tava me achando que eu tinha feito esse barquinho. Falei, nossa, olha a dica boa que eu vou dar pra eles. Sobre construção. Só que não, né? Nossa, eu ranquei um pedaço da parede fora. Que eu furei todo o que eu acho. Nossa, eu fui bem burra. O primeiro furo que eu fiz, gente, foi o do memory board. Que é o furo que vai ficar à mostra. Você devia ter feito o furo da prateleira primeiro, né? Ai, gente, agora eu acho que foi. Vou terminar de enfiar esse negócio com o martelo. Momento. Gente, vocês não estão entendendo o tanto que ficou feio. Ai, eu tô com isso de rir. Eu assisti isso aí e não tô rindo. Gente, deu tudo errado. O furo ficou horrível. Ligaram aqui pra reclamar que não podia furar a parede no sábado. E vou ter que continuar outro dia. Dá uma olhadinha nesse furo profissional. Esse foi o primeiro que eu fiz. Aí o segundo foi esse aqui, ó. Já tá até com o meu barquinho de papel aqui. Que eu reaproveitei um planner meu. Reaproveitar de tudo, né, gente? E olha o tanto de pozinho que caiu. Esse pozinho ia ter caído todo no chão. Mas olha a situação, gente. Vou tentar passar uma massinha. Eu preciso confessar que eu fiquei num dilema pra escolher qual cor que eu queria de cadeira no meu home office. Eu tava gostando de comprar uma cadeira preta, porque eu tava na minha cabeça que preto ia durar mais, que preto não ia sujar e tal. Mas preto nunca foi muito meu estilo. E o meu home office é todo branquinho, todo clean. Então eu nunca fiquei feliz, assim, de imaginar uma cadeira preta aqui no meu home office. E aí teve uma época que eu tava invocada com cadeira de cor caramelo. Eu tava achando lindo. Vi várias inspirações no Pinterest. Falei, vai ser essa. Já tinha até escolhido a cadeira. Mas aí quando eu fui comprar, já tava até decidida, a cadeira ficou sem estoque no site que eu ia comprar ela. Então eu interpretei isso como um sinal pra eu comprar uma cadeira branca pro meu home office. Porque sempre foi meu sonho. Mas, Balu, sempre foi meu sonho ter uma cadeira branca. E pra esse home office não podia ser diferente. Então minha cadeira é branca. Vou começar a montar a cadeira agora. E eu já liguei minhas luzes, porque já tá começando a ficar escuro. Hoje tá um dia super nublado aqui em São Paulo. Que isso, Balu? Enfim, eu me perguntei algumas vezes se eu faria esse vídeo pra postar no meu canal. Porque afinal, o meu nicho é sobre YouTube, né? Eu dou dicas de YouTube aqui no meu canal. Mas, eu pensei da seguinte forma. Eu trabalho no meu home office. Muitos dos meus vídeos são gravados aqui com esse cenário que vocês já conhecem. Aí do dia pra noite, meu cenário simplesmente se transforma. Eu não acho que isso seria justo, nem comigo, nem com vocês. Então por isso eu resolvi filmar toda essa transformação. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Se vocês estiverem gostando, deixem aqui nos comentários já. Porque eu tô adorando transformar meu home office junto com vocês. E acho que vocês vão gostar bastante também. Depois me contem aqui se vocês gostaram. Mas vamos lá fazer o unboxing dessa cadeira. Montar ela, né? Tchau. 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 Ai gente, hoje não é dia aparentemente. Não é dia nem a cadeira que eu consegui montar hoje porque veio faltando uma peça. Uma peça que encaixa aqui, nesse negócio aqui no caso, que eu acabei de soltar, com aqui. Ela parece ser bonita, né? Porém, veio faltando essa peça. Bom, gente, o que aconteceu foi que o manual de instruções dessa cadeira veio errado. Então a peça que tá aqui no manual de instruções que eu não encontrava quando eu tava montando minha cadeira, não existe. E tudo que eu tinha que fazer naquele momento era juntar uma parte da cadeira na outra. Então agora, temos uma cadeira. Vamos agora pra segunda tentativa de furar a parede. Tchau. Ficou top! Esse é o que eu lixei e esse é o que eu ainda tenho que lixar. O próximo passo vai ser instalar esse pendente aqui no teto. Como a luz do meu home office não fica no mesmo rumo da cadeira onde eu sento, eu comprei esse deslocador de pendente pra eu conseguir posicionar o pendente exatamente na mesma posição que eu fico. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser marcar no teto onde que eu tenho que fixar esse deslocador de pendente. Hum, vai ficar curtíssimo, mano. Eu não me atentei ao tamanho do fio do pendente. Do jeito que eu quero colocar ali no teto, não vai ficar legal com esse pendente aqui. Então eu volto com vocês nesse vídeo em outro dia. Chegamos no terceiro dia de reforma do home office. Hoje eu acho que vai dar tudo certo. Sobre o pendente, eu comprei outro pendente com cabo maior. Então esse é o pendente que eu tinha antes, esse é o tamanho do cabo dele. E esse é o pendente que eu tenho agora, com cabo bem maior. Eu comprei exatamente igual porque é esse pendente que eu quero pro meu home office. E agora acho que vai, gente. Então vamos lá instalar esse negócio. Vamos ver se eu consigo. Vai dar tudo certo. Agora eu só preciso fazer a luz funcionar. Que é a parte mais difícil. Deixa eu ver se eu gosto dessa altura. Desviar a luz um pouquinho. O que eu vou fazer agora é desligar a energia. Passo muito importante. Gente, mas eu tô muito eletricista. Fala aí. Um, dois, três e... Funcionou, gente! Funcionou! Não tô acreditando. Vou desligar agora pra terminar. Hora de testar a luminária agora. 100% instalada. Não é luminária. Pendente. Uhul! Uhul! Um, dois, três e... Um... Eu nem acredito que chegou a hora Mas gente, chegou a hora de colocar o tapete Esse é um dos momentos mais esperados por mim Eu tô apaixonada por esse tapete Ele é maravilhoso E eu acho que ele vai dar um tchan final No meu home office Que já tá lindo, não tá gente? Ai, tô apaixonada, sério Então é isso gente Esse é o meu novo home office Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa transformação Assim como eu gostei de executá-la Talvez eu ainda faça mais algumas coisinhas agora Que eu engatei nessa aí de transformação e reforma Não sei o que Tô me sentindo agora que eu troquei até a luz E coloquei o pendente Gente, o auge E é isso A partir de semana que vem Os meus vídeos do YouTube Vão ser neste cenário lindo Os vídeos que eu gravar aqui no meu home office, né? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Comentem E até o próximo vídeo